Vamos começar. Mais um webinar do eDirectory Brasil. Muito bom dia a todos. Meu nome é Emerson Travalini, sou gerente de marketing da Arca Solutions, desenvolvedores do eDirectory e também de outros produtos. E hoje vou falar para vocês um pouco mais sobre como gerar mais receitas com serviços agregados ao seu site eDirectory. Então, quem tiver alguma dúvida durante a apresentação, deixa a mensagem aí no chat. Se eu não responder na hora, eu vou responder no final da apresentação. E caso eu não tenha resposta na hora, eu mando posteriormente por e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, então só usar o chat que a gente vai se comunicando por aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Acredito que a maior parte aqui dos nossos participantes hoje são clientes do eDirectory. Tem seus sites, seus guias, seus portais. Então, a gente vai se basear bastante em cima deste modelo. Bom, então gostaria de falar um pouco sobre o modelo tradicional dos guias comerciais. Esse é um modelo, na verdade, muito antigo. Foi criado cerca de 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos, com as páginas amarelas. Era uma questão impressa. E depois, com o advento da internet, todo esse modelo de negócios migrou para o digital também. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era comum os sites de páginas amarelas apenas listas telefônicas, sem muitos recursos, onde a pessoa procurava por empresas gerais. Hoje, a gente vê bastante a questão dos nichos. A gente tem guias específicos para mulheres, para animais, pet shop, carros, enfim. Então, hoje a gente percebe essa nova onda dos guias nichados, né? Onde se ataca um público em específico. E por que esse modelo é interessante, o modelo dos guias comerciais? Bom, para você ter uma empresa online, você não precisa ter uma fábrica, você não precisa ter estoque. E com baixo investimento, você consegue colocar, como costumo dizer, colocar o bloco na rua. Você consegue fazer acontecer, sem muito investimento, ao contrário dos outros modelos, né? Os guias comerciais... Dão essa possibilidade do conteúdo ser produzido pelos próprios anunciantes e usuários. Ou seja, eles criam as suas páginas de empresas, ofertas, eventos. Eles podem também criar artigos, entre outros itens. Então, não depende exclusivamente só do seu trabalho em específico, né? Jancali, não. Essa é uma apresentação para todo mundo. Mas para quem já tem guia, ajuda bastante. Então, pode ficar na sala aí, não se preocupe. Tem conteúdo bastante interessante para todo mundo. Bom, dando sequência aqui. Como tem um baixo investimento, você pode acabar tendo uma alta margem de lucro. Dependendo, obviamente, do seu número de anunciantes, do quanto você cobra, da cidade que você está inserido, da abrangência do seu projeto. Enfim. Mas temos clientes que nos dizem que tem essas altas margens de lucro. Então, é por isso que a gente coloca essa informação aqui. E o guia, esse modelo dos guias comerciais, ele permite a receita recorrente. Ou seja, a pessoa paga para você por mês ou por ano. E a partir do momento que você chega em um determinado número de clientes, isso vai te dar uma estabilidade financeira do projeto, que vai permitir a sua continuidade por um bom tempo. E qual que é o desafio desse modelo? Ele demanda uma boa parcela de tempo, dedicação e esforço para conseguir alcançar essa estabilidade. Como eu disse agora há pouco, algumas décadas atrás, quando era tudo novidade, apenas ter o guia com as empresas já era uma garantia de que você conseguiria ter algum sucesso nessa área. Com o passar do tempo, com essa questão dos nichos e outras plataformas digitais aparecendo. Então, acabou demandando um pouco mais de esforço e dedicação por parte dos proprietários para conseguir fazer o seu guia destacar, para conseguir ali no porta a porta fazer as visitas aos clientes e angariar mais anunciantes. Além do e-director em específico, ter outros recursos que não apenas a página das empresas. Temos as ofertas, os classificados, os artigos, banners. E outros itens que ajudam na maior visibilidade da empresa perante os olhos dos usuários. E aí, o grande desafio. Acho que é uma pergunta que a maior parte dos nossos clientes nos fazem. Que é como girar mais receita em menos tempo e reduzir esses cancelamentos de anunciantes. Bom, basicamente, você precisa criar pacotes de serviços. Então, como eu disse, apenas ter o guia acaba não sendo tão interessante para um anunciante. Mas se você oferece serviços adicionais, acaba sendo mais atrativo. Por quê? Quem está procurando anunciar num guia, basicamente está procurando uma propaganda digital. Então, a pessoa está procurando algo na área de publicidade digital. E você tem, pelo menos, uma solução daquilo que ela precisa para a empresa dela. Que é aparecer em um guia, que está bem ranqueado, entre outros dias. Então, você precisa oferecer serviços adicionais que acrescentem um valor ali de imediato para o seu cliente, além de aumentar essa taxa de fidelidade. Porque quanto mais você trabalha para o seu cliente, os resultados, uma hora ou outra, eles aparecem. E isso tende a fazer com que esse anunciante fique com o seu trabalho por mais tempo. Então, o que você vai oferecer enquanto serviços? Aqui a gente pondera duas coisas. O valor agregado e a facilidade de produção. O que é o valor agregado? Aquilo que, obviamente, acaba custando um pouco mais em termos de valor. Mas também vai trazer mais benefícios ou benefícios diretos, mais tangíveis para o seu anunciante. E a facilidade de produção? Existem coisas mais simples de se fazer e outras mais complexas. Então, o ideal é a gente estar... Vocês oferecerem algo que fique nessa área aqui. Ou seja, que tenha, pelo menos, um médio ou alto valor agregado e que seja fácil de produzir. Vamos lá. Voltando aqui, o valor agregado, né? São esses serviços que geram mais visibilidade, oportunidades e vendas para os seus clientes. E a facilidade de produção, a gente pode dizer que algumas coisas mais difíceis geralmente são mais caras. Vamos pensar, por exemplo, num vídeo institucional feito com drones, imagens aéreas e aberturas e pós-produção. Então, ou seja, se é mais difícil, acaba sendo mais caro. Mas é algo que vocês também podem pensar em agregar no seu trabalho. Para quem tem o seu site, e é por isso que eu falei que para quem tem um e-directory, essa apresentação acaba sendo um pouco mais precisa, é isso. Você pode criar aí três a cinco pacotes agregando serviços adicionais aos anúncios que eles já fazem. Aí a gente vem na sequência discutir, né? O que vocês podem adicionar nesses pacotes, né? E outra, como precificar? Também é uma dúvida muito comum, porque a gente lida não só com empresários, mas também com empreendedor digital, né? Então, o e-directory tem esses dois tipos principais de clientes. Temos clientes que já são de agência, já têm essa experiência no mercado publicitário, e outros que são empreendedores digitais que estão começando e têm suas dúvidas enquanto empreendedor, independente do ramo que eles atuem. Então, como precificar? Você precisa cobrar nesses pacotes essa recorrência mensal ou anual. Lembrando que a recorrência é algo que vai garantir sua estabilidade ao longo do tempo. E o resultado final precisa ser tangível e lucrativo para o seu cliente. Então, não adianta ele apenas gastar dinheiro com você e não ver retorno nisso. Então, a primeira ideia. Eu vou passar aqui, a gente tem várias ideias aqui. E eu vou falar sucintamente sobre cada uma delas. E quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação adicional, lembrando que tem o chat aqui na direita, eu estou de olho nele. Vocês podem deixar suas perguntas ali. Então, Google AdWords. As pessoas estão no Google buscando tudo, né? O que elas querem saber. Inclusive, as empresas. Então, é por isso que você tem o seu guia comercial. Se ele está com a parte de SEO em dia e com um bom nível de acesso, ele vai estar ranqueado. Ele vai ser uma das respostas que o Google vai dar nas respostas. Mas, ultimamente, o Google tem feito tantas alterações na página de resultados que, no início, ele mostrava dez resultados orgânicos. Hoje, ele tem três resultados orgânicos e todo o resto é quase que inteiramente propaganda. Então, anunciar no Google AdWords também ajuda a dar visibilidade. Então, assim, a pessoa vai assinar um pacote X do seu site e uma parcela daquele valor você pode definir para colocar como propagandas do Google que leve para a sua página do directory ou para o site que ele já tenha ou para uma página de oferta que você pode criar para ele dentro do seu site. Enfim, aí cada um vai definir qual é a melhor estratégia. Então, definindo um pacote mensal da assinatura no seu site, você pode definir uma parcela para esse investimento no AdWords. O ponto bom dele é que o AdWords em si, as campanhas, elas são de fáceis manutenção após a configuração inicial. Você vai precisar só definir a URL, o texto do anúncio, o posicionamento, o horário, o orçamento que você tem, esse tipo de coisa. E depois a manutenção é praticamente automática, é só gerenciar resultados e fazer alguns ajustezinhos. O próprio Google, ele tem as suas certificações e treinamentos gratuitos online. Então, com algumas poucas horas, você consegue já saber o básico e conseguir trabalhar oferecendo serviços de propagandas digitais pelo Google AdWords. Ideia 2, consultoria de SEO. O SEO, para quem trabalha no mundo digital, é o básico, é o essencial para que os sites e as páginas apareçam como resultados. Então, vocês também podem oferecer uma consultoria básica para os seus clientes. seja a consultoria da própria página dele no seu site ou também do site que ele já possua. Então, também, existem vários sites que te ajudam a fazer essa análise básica. Então, não é nenhuma ciência extraordinária, é algo que se pode aprender em pouco tempo. E, além disso, o SEO não é apenas trabalhar com palavras-chave nos sites e nas páginas. Você tem algo também chamado link building, que é colocar links em diversos sites, em diversos locais na internet que apontem para o site da empresa ou para a página da empresa no seu site. E isso ajuda a atrair tráfego orgânico, criar reputação do servidor, reputação do domínio, entre outras coisas que contribuem no pacote geral do SEO. Conforme eu disse, modelos e checklists disponíveis online. Você acha em vários sites, é só digitar checklist SEO no Google que vocês conseguem encontrar isso. É um trabalho relativamente fácil, porém metódico. Existem vários pontos certinhos dentro de um site para você colocar as informações. O centro de SEO do eDirector já faz esse trabalho, já facilita, ele coloca tudo num lugar só, sem precisar ficar mexendo em código, em tags, entre outras partes mais técnicas. Mas existe um único porém dessa questão de consultoria de SEO. Os resultados podem demorar tempo para aparecer. Então, não só nossos clientes, mas os seus clientes também, eles acabam procurando sempre algo que dê um resultado rápido. O SEO é algo que leva tempo, porque ele depende de número de acesso, de tráfego, entre outros fatores. Então, ele é fácil de fazer, você pode cobrar um valor simbólico ou exorbitante, mas os resultados não são imediatos. falamos sobre SEO, a gente não pode deixar de falar dessa outra ideia, que é o gerenciamento de presença digital. Temos no Brasil empresas que não possuem website, às vezes ela só possui uma página no Facebook que ainda é bem mal feita, algumas ainda são perfis pessoais e não uma página realmente de empresa. Então, fazer o gerenciamento de presença digital é algo que você pode agregar nos seus pacotes de serviços. O Google Meu Negócio é um dos mais importantes que você pode fazer nessa questão, que é ir lá, reclamar o perfil, pegar o perfil dessa empresa, colocar no Maps, se você estiver fazendo esse gerenciamento para ela, você pode apontar como website dela, a página dela no seu site, ou seja, que já ajuda você também por tabela a conseguir um pouco mais de tráfego para o seu site, fazer a configuração do Google Search Console caso ela tenha um site e uma configuração do Analytics, porque esse conjunto dessas três aí acaba sendo um dos itens fundamentais para ser achado no mundo digital. Ideia 4, criação de conteúdo. Essa é uma tecla que a gente bate bastante com os nossos clientes, que é a parte de criar conteúdo. Não adianta apenas você ter as empresas no seu site, você precisa de conteúdos que atraiam os usuários. Então, vamos dar um exemplo, você tem um site de um guia comercial voltado para pet shops, por exemplo. Então, escrever conteúdos sobre qual o melhor shampoo para usar no Poodle, por exemplo, ou como cortar as unhas dos seus gatos. esse tipo de conteúdo ajuda a atrair tráfego de uma pessoa que, na verdade, às vezes, ela nem está procurando uma empresa, ela está procurando um conteúdo, mas ela vai entrar no seu site, vai ver que tem o conteúdo que ela busca e também vai ter as empresas disponíveis ali. Então, uma coisa leva a outra e, então, um conteúdo simples pode acabar levando essa pessoa, esse usuário a clicar numa empresa, pedir uma informação ou ser cliente dessa empresa no futuro. Então, você pode fazer isso para os seus clientes nesse pacote de serviços, seja para o site dela, para o blog dela, para as redes sociais dela, alguma outra coisa, e não é difícil de fazer. Até porque você pode terceirizar essa produção, existem algumas agências que fazem isso, se na sua cidade tem alguma faculdade de jornalismo ou publicidade, por exemplo, você pode conseguir um estagiário que escreva por projeto, por folha, vamos dizer, por texto em específico, então, você vai coletar esse valor com o seu cliente e vai terceirizar essa produção. Além também de você poder repostar conteúdo de terceiros no site, no blog dessa pessoa, desse seu cliente ou nas redes sociais dela. Você pode, existe uma ferramenta que se chama Google Alerts, onde você digita um termo lá e toda vez que aparecer alguma coisa desse termo online, o Google vai te avisar, olha, tem um conteúdo novo desse, tem alguma coisa assim, então, você já sabe de antemão, recebe por e-mail informações sobre aqueles assuntos que você está interessado e pode fazer a publicação, fazendo a repostagem. Outra cinco, serviço de redes sociais, meio que complementa um pouco a parte anterior, mas você pode fazer a administração das redes sociais desses seus clientes também, lembrando que quem procura anunciar no guia comercial tem necessidades de marketing digital, então você pode ampliar o seu leque e também oferecer a manutenção das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Crie e administra essas páginas, defina um calendário de postagens regular, tem até um errinho de português aqui, mas tudo bem, e o valor a ser cobrado pode ser definido de acordo com o número de postagens, com a interação que você vai ter, se você também vai ficar responsável pelas mensagens que a página recebe, esse tipo de coisa. mas é uma coisa simples de fazer, criar e administrar perfis para criar imagens, que hoje é o que mais chama atenção nas redes sociais, existe uma ferramenta que se chama canva.com, eu vou digitar aqui na mensagem que vocês, quem não conhece, pode conhecer, é uma ferramenta gratuita para criar imagens, tem vários templates prontos para todos os tipos de redes, então é fácil de você criar um conteúdo e fazer essa postagem, essa administração das páginas dentro de um pacote de serviços. ideia 6, newsletter mais push mais banners, ou seja, existem várias outras formas paralelas de você fazer, gerar receitas com o seu site, vou falar, deixa eu tomar um copo d'água aqui, só para molhar as palavras, bom, a newsletter, se o seu site está configurado para cadastrar os usuários, para eles poderem comentar, fazer os reviews, as verificações, as análises das empresas, esse tipo de coisa, você já vai ter essa base de dados dentro do seu site, então basta exportar ela para algum, uma ferramenta de e-mail marketing e você pode criar a newsletter do seu projeto, seja com o conteúdo que você produz, com as novas empresas que entraram no seu site, as ofertas semanais, você pode definir qual vai ser a sua newsletter e com isso, tendo a sua base de dados e o seu conteúdo, você pode também vender patrocínios dentro da sua newsletter, um banner, uma chamada promocional para A, B ou C e ali também conseguir fazer uma receita um pouco extra. Se você tem um aplicativo publicado, um aplicativo do directory, você pode vender aquela notificação push patrocinada, você pode criar uma aba específica no seu aplicativo para uma empresa X e até mesmo usar os sliders exclusivos do aplicativo para dar um destaque maior para as empresas. Então, naquele pacote de serviços que você vai oferecer, você pode colocar também esse tipo de serviços dentro do seu aplicativo. e também, obviamente, banners exclusivos dentro do seu site espalhados em outras partes. Hoje, com os widgets de banners, principalmente da versão 12, que você pode escolher um banner em específico ou mesmo pelo conteúdo customizável, widget de conteúdo customizável, colocar um banner, uma imagem em uma página específica, você consegue também dar um destaque maior para os seus anunciantes. ideia 7, ajude a criar e distribuir promoções. Às vezes, os empresários estão muito ocupados em gerindo seus próprios negócios. Nem todas as empresas conseguem ter alguém específico, dedicado para criar promoções e atrair clientes, chamar atenção. Principalmente, são empresas pequenas. Então, você estimulando a criação dessas ofertas, estimulando a criação de classificados e fazendo a distribuição delas, como eu disse, através do seu site, por newsletter, por push, etc., você também consegue agregar isso no seu pacote de serviços e ter esse contato mais direto com seus anunciantes. outro ideia. Crie conteúdos especiais. Isso é algo que é bastante comum, a gente vê bastante, mas nem todo mundo aproveita isso da melhor forma. Independente de qual seja o nicho que o seu site ataque, você pode criar conteúdos especiais, como um guia de férias, páginas específicas de conteúdo sobre o que fazer no feriato de 7 de setembro em Juiz de Fora, por exemplo, se o seu site é de lá. Listas diversas. Os 5 melhores bares que vendem coxinha de frango. E aí você vende para o seu anunciante um anúncio específico nesse blog post ou nesse artigo que você vai criar dentro do seu e-directory. Então, as pessoas gostam bastante de listas. As 7 melhores baladas, as 15 melhores ruas para se morar na minha cidade, esse tipo de coisa. Sim, Alexandre, aniversário, data do cliente é velho, mas resolve também. Outra coisa, as datas de feriados, datas festivas, sempre criar algum post, feliz dia da secretária, feliz dia do servidor público, esse tipo de coisa, ajuda também a criar conteúdos que você consegue publicar nas redes e atrair mais tráfego também, compartilhamento, dar mais visibilidade para o seu projeto. Dicas gerais, outra questão de conteúdos especiais que você pode criar. Então, voltando ao exemplo lá de um guia voltado para pet shops, para animais, dicas gerais sobre a saúde dos bichinhos. conteúdos. Então, ali você pode colocar também, vender esse post ou uma newsletter patrocinada através desses conteúdos especiais. E pontos de interesse seriam a questão, a gente pode dizer, os locais turísticos da sua cidade, os locais históricos, coisas que as pessoas que moram ou que estão de passagem podem visitar. E com isso também agregar algum anúncio específico nesse conteúdo. Materiais impressos. Pode parecer estranho, a gente está falando sobre um guia comercial online e de repente o Emerson vem e fala assim, nossa, materiais impressos, você pode sim fazer uma versão de bolso do seu guia. Funciona bem para cidades turísticas, por exemplo, onde você tem um grande fluxo de pessoas que não conhecem a cidade, não sabem o que ela oferece e as empresas que ali estão. Então, você pode pensar em fazer uma versão mais enxuta com alguns anunciantes em específico e fazer uma edição semestral ou edição anual dessa parte impresso e vender essa, ou incluir, tanto vender avulso como incluir isso no seu pacote mensal de assinatura. ele assina um plano X que tem parte da versão de bolso e todo ano você vai fazer essa parte impressa e ele vai automaticamente já estar presente ali, além daqueles que obviamente vão pagar avulso. Mais uma outra ideia, artigo patrocinado. O e-director tem um módulo de artigos que é diferente do módulo de blog. O módulo de artigo pode ser vendido, o blog apenas o dono do site consegue postar. Isso é uma das formas de aumentar a possibilidade de geração de receitas. Então, por exemplo, se você tem um site de, voltando ao exemplo do guia de pet shop, um veterinário escrevendo sobre a saúde dos bichinhos num artigo, vai conferir mais credibilidade para essa empresa, para esse autor. É uma forma de ele estar em destaque no seu site e esse artigo, se ele não quiser escrever, pegando aquela outra ideia, você consegue terceirizar com algum estudante de jornalismo ou mesmo você consegue fazer um texto a partir de uma entrevista simples de perguntas e respostas com esse profissional. Então, os artigos patrocinados também funcionam muito bem para a geração de receitas extras. Pergunta aqui do Eduardo Furtado. Bom dia, Eduardo. Em versões anteriores, havia opção de multi-idiomas. É possível dois idiomas ao menos? O e-director sempre funcionou com apenas um idioma. Ele tem, ele está disponível em sete línguas, mas você pode usar apenas uma de cada vez. É possível criar-se uma customização para conseguir fazer essa tradução. Mas também você pode, hoje em dia, a maior parte dos navegadores, principalmente o Google Chrome, já tem a opção de tradução de sites. Então, acaba sendo não tão interessante. Mas é possível através de customização você ter o e-director em vários idiomas. Então, seguindo aqui, ideia 11, produção de vídeos. Hoje em dia, está muito fácil produzir um vídeo. A maior parte dos celulares, eles já filmam numa qualidade muito boa. Existem programas de edição, até o próprio Windows Movie Maker, ele te dava recursos fáceis e muito úteis para você editar vídeos. Então, você consegue, hoje, criar vídeos com a qualidade pelo menos semiprofissional sem gastar praticamente nada. Então, que tipo de vídeo você vai fazer? Você pode fazer uma avaliação, vamos dizer, a visita ao estabelecimento X. Então, eu vou lá na clínica veterinária do doutor Bigode. Eu vou lá, mostro a clínica, faço uma entrevista com ele e deixo esse vídeo disponível no seu site, na página do cliente, ele pode usar esse vídeo, compartilhar nas redes sociais dele. Então, hoje em dia, é fácil, está mais fácil, a produção de vídeos e você pode fazer isso, agregar isso também como um diferencial nos seus pacotes de serviços. E, conforme eu disse, pela questão da recorrência, você pode criar uns pacotes de dois a quatro vídeos por ano ou mais ou menos, aí vai depender da sua disponibilidade de estar produzindo esse conteúdo. E também pode ser terceirizado. Então, criar a conta no YouTube e fazer esses posts para dar mais visibilidade para o seu site, para o projeto dele, também é algo simples de fazer. Bom, basicamente é isso que eu tenho para mostrar hoje. Eu tenho mais uma coisinha aqui, então, se alguém tiver alguma pergunta sobre essas 11 ideias que eu falei, enquanto eu tomo uma água aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta. Jefferson e Cristiane, sim, o conteúdo vai ficar disponível, nós temos um canal do E-Director Brasil, na verdade, é uma playlist dentro do canal do E-Director, chama E-Director Brasil, onde a gente publica todos os nossos vídeos. Dado que hoje é sexta-feira, eu acredito que o vídeo fique disponível a partir de segunda. Eu geralmente, na segunda, eu mando por e-mail, o link do vídeo e também deixa eu e também provavelmente já eu mando a próxima sugestão do próximo webinar. Cristiano, o sistema de Wi-Fi marketing seria uma boa para disponibilizar as ofertas? o que seria esse Wi-Fi marketing? Talvez eu conheça com outro nome, mas se você puder explicar um pouquinho melhor, eu consigo dar uma resposta mais precisa. sim, a plataforma directory não é 100% português para clientes no Brasil? Sim, temos o software 100% em português, sim, assim como nas outras línguas. Jefferson Dias, qual o link dos vídeos anteriores? Depois eu passo isso para você, posso passar no final da apresentação ou por e-mail depois. Aqui em São Luís Marão, já faço o guia impresso para agregar valor ao guia online. Muito bem, essa foi do Bruno Lisboa, então, está vendo, entre os nossos clientes aqui que estão no webinar, temos alguém que já faz a parte do impresso. Gerson de Souza, seria bom se no cadastro do cliente pudesse ser link de vídeos do Facebook. Através do plugin de editor de HTML é possível colocar esses links diversos, então, e no perfil do cadastro do cliente existe espaço para vídeo, ele não é só vídeo do YouTube, então, é possível que funcione com o Facebook também. Na versão 12, será possível compartilhar com o Instagram? Eu acredito que não, eu vou confirmar com o desenvolvimento, mas acredito que não será possível, essa foi do Tiago Correio. O Cristianes mandou aqui mais uma mensagem, Bom, Cristianes, aí já não é tanto uma questão do e-director, que seria o Wi-Fi marketing para visualizar as ofertas do estabelecimento, acho que basta configurar esse sistema de Wi-Fi marketing para mostrar as ofertas do seu site, por exemplo, alguns pedem que você compartilhe ou faça o check-in no estabelecimento para liberar o acesso do Wi-Fi, então, ou seja, é uma configuração externa do e-director, mas sim, é uma boa opção também. Agora, da Regina, já vi que na página direta tem muitos vídeos explicando detalhes, muitas funcionalidades da plataforma, no entanto, todos em inglês, seria bem interessante traduzi-los para português. Sim, estamos reformulando o nosso material de suporte e treinamento, em breve teremos um novo site de suporte com novos materiais, então, a gente vai produzir novos materiais tanto em inglês como também em português, já está na fila de produção da equipe de suporte. Ricardo Lopes, qual o capital de giro e média de faturamento de um guia comercial de sucesso que se utiliza do e-director? Ricardo, a gente não tem as informações financeiras dos nossos clientes, a gente sabe que, porque alguns clientes acabam comentando com a gente, mas a gente tem um que conseguiu pagar a faculdade de medicina para dois filhos, então, a gente sabe que se trabalhar e dependendo do tanto que você trabalha, do nicho que você ataca, você consegue ter um um retorno muito bom. Eu tenho, nós temos um cliente na Colômbia que ele tem um guia de médicos, então, ele só trabalha com médicos, então, ou seja, ele só tem anunciantes que tem bastante dinheiro, então, ele também consegue ter um retorno acima da média para guias comerciais, principalmente, para quem trabalha na América Latina. Próxima pergunta aqui, tem algum grupo fechado dos clientes direitos para trocar as ideias e ajudas? Sim, nós temos uma comunidade no Facebook, a nossa comunidade global, então, ali temos os clientes do mundo inteiro, no final da apresentação eu posso deixar o link para vocês também. Lembrando que é um canal oficial do e-directory, então, não é algo externo e com clientes do mundo inteiro, não é? Então, você pode trocar ideia não só com as pessoas do Brasil, mas conhecer outros clientes do e-directory ao redor do mundo e partilhar as experiências também. Obrigado. Obrigado. Tá, ok. Então, agora eu vou partir para a última etapa da apresentação, que é a outra ideia, que é a parte de oferecer sites e hospedagem de e-mail. Conforme eu comentei no início da apresentação, muitas empresas hoje, até por serem pequenas, elas não têm como criar e manter seus sites, então, elas acabam tendo ou uma página no Facebook que fica lá abandonada, sem muita administração, e não tem um site, um domínio, não tem uma identidade digital que dê credibilidade para essa empresa. Até porque, como eu disse, muitos deles estão preocupados em administrar os negócios e não a parte de marketing. Então, vocês também podem oferecer dentro dos pacotes mensais e anuais do seu directory a criação de sites com hospedagem de e-mail. Nós aqui da Dark Solutions estamos lançando essa plataforma que se chama PageOne, onde você consegue criar sites e administrar e-mails ao mesmo tempo. Então, diferentemente das soluções que existem por aí, umas só criam sites, as outras só trabalham com e-mails. Então, nós estamos colocando as duas coisas em uma ferramenta só e que pode ajudar você também a gerar mais receitas dentro e fora do seu e-director. Dentro do PageOne Sites, nós temos planos com sites limitados, você pode construir quantos sites vocês quiserem, os e-mails já estão, já é parte da plataforma, os sites são fáceis de criar e gerenciar e os seus clientes também podem trabalhar, você pode colocar seus clientes para gerenciar, você cria usuários de administração e eles podem também fazer esse trabalho. Pergunta do Jefferson Dias, essa plataforma será como a Lead Lovers? Eu acredito que sim, eu vi o Lead Lovers muito por cima, mas eu vou mostrar ela aqui na prática, como ela funciona, aí talvez você possa me dizer melhor se ela é parecida e o quão parecida que ela é. Inclui domínios limitados? Sim, você pode criar quantos sites você quiser, os planos são limitados ao espaço em disco, o plano que a gente tem de 199, ele tem 50 GB de espaço e o outro plano que é o plano totalmente sem marca, ele tem 320 GB de espaço. Só em termos de espaço é uma dúvida que acaba surgindo, um site construído com o Page One, ele tem em média 20 MB, 20 a 30 MB, dependendo do número de imagens que você coloca nele e da qualidade das imagens também, o tamanho do arquivo, etc. com 1 GB você consegue ter 20, 30 sites para mais, então, tendo 50 GB de espaço é muita coisa, então, você pode criar quantos sites couberem nesse espaço de 50 GB e se acabar o espaço pode comprar espaço adicional também, mas é difícil acabar esse espaço em pouco tempo. então, vamos lá, eu vou partir agora, vou compartilhar minha tela com vocês e mostrar rapidamente a cara do Page One. A plataforma é uma plataforma nova, ela ainda está somente em inglês, mas vai ser traduzida para português muito em breve, então, me dá um minutinho aqui enquanto eu compartilho minha tela com vocês. bom, enquanto eu estiver compartilhando minha tela, eu não vou conseguir ver as perguntas do chat, então, eu vou passar ela aqui rapidinho, depois eu volto aqui para as perguntas, tudo bem? acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, só minimizar isso aqui, ok, vamos lá, essa é a carinha do nosso site principal, o Page One, o objetivo dele é criar sites institucionais simples, temos vários templates prontos para serem usados, as taxas, não é taxa cobrada por site ou por domínio, e vem com o gerenciamento de e-mail incluso, então dentro do seu pacote, você pode vender o domínio para a empresa, o site e os e-mails, eu vou fazer o login aqui na minha conta e a gente pode ter uma ideia melhor, bom, essa é a cara principal do Page One, na página inicial ficam todos os seus sites que você já criou, então você vem aqui, clica para criar um novo site e aqui ele te dá os templates, semanalmente a gente está adicionando novos templates, alguns apídos dos clientes que a gente já tem, ah, eu queria um template desse jeito, eu queria com algum recurso diferente, então a gente vai, a gente está sempre aprimorando também essa plataforma, então são vários modelos aí que você pode escolher e os modelos são editáveis, então você pode usar eles apenas como ponto de partida, então eu vou criar aqui um site simples de teste, escolhi um template aleatório, em pouco tempo, está vendo, o site já está criado, o site ele é criado automaticamente e já fica disponível online, então eu vou vou até voltar ali, vou compartilhar o link com vocês, se vocês quiserem dar uma olhada depois, porque ele é bem simples, então ou seja, você pediu para criar o site ali, ele já está criado automaticamente, já está publicado e pronto para ser editado, ele é publicado em um domínio temporário, então logo depois você consegue alterar o domínio aqui, a partir do momento que o domínio está conectado, ele vai liberar para vocês essa aba de e-mails, onde você vai criar o contato arroba deliciousfood.com.br por exemplo, e dá o acesso para o seu cliente ter o e-mail personalizado e o site personalizado, aqui você vai gerenciar o site, ou seja, a pessoa quer fazer a própria administração, você adiciona ela aqui, e aqui é o editor de páginas, ele se assemelha bastante ao que a gente tem no editor de páginas do e-director hoje, então estamos carregando aqui o editor, mais um minutinho, ok, então vamos lá, então na parte da direita a gente tem um preview do site em si, então conforme eu disse, o visual ele é bem parecido com o que a gente tem do e-director, tem uma parte também de SEO que é muito importante, esse é um dos diferenciais do nosso site, do nosso construtor para outros construtores, tem um que eu não me lembro o nome agora, se eu não me engano acho que é o Squarespace, cada site que ele constrói tem mais ou menos 200 mega de tamanho, o nosso tem 10% disso, então isso ajuda também em velocidade, desempenho, performance e obviamente a parte de SEO também, então aqui você coloca o nome da página, o menu de navegação, se você clicar no elemento ele vai te abrir a possibilidade de edição do elemento, mudar o nome, o texto, as imagens, enfim, é a administração normal de um criador de sites, então aqui você pode escolher logotipo que você vai ter ali dentro da sua navegação, que seria na verdade esse elemento aqui que a gente está editando, então o logotipo e os itens que temos aqui no menu, então aqui estão os menuzinhos, você pode facilmente reordená-los, em alguns pontos tem essa facilidade do drag and drop, você pode mudar a posição do logo, ajustar a margem, a parte simples de todo criador de sites, aqui você vê todas as páginas, esse é um template que vem com quatro páginas separadas, temos templates de landing pages, que é uma página apenas, esse aqui são quatro páginas, então você pode editar individualmente, e assim como você pode também alterar elementos, então aqui no final da página tem, vou adicionar no bloco, então existem aqui os widgets que a gente tem disponível, já estamos em andamento o feed do Instagram e o feed do Facebook para o page 1, já está em desenvolvimento pela nossa equipe, em breve vai ser adicionado na plataforma, então tudo isso aqui são widgets, são funcionalidades dentro da página que você pode colocar, ele tem os formulários de contato, você pode criar quantos formulários de contato você quiser, então se é uma clínica médica, por exemplo, você pode ter uma página para cada médico e um formulário de contato para cada um deles, por exemplo, que manda o formulário para o e-mail da secretária dele, para marcar uma consulta, por exemplo, ou se é um site para um salão de beleza, um cabeleireiro e tem as quatro manicures lá, as quatro funcionárias, mesma coisa, você pode criar uma página para cada uma com formulário para cada uma e que a mensagem vai direta, diretamente para a pessoa interessada, né? Então, basicamente é isso, o que a gente tem do page one, ele cria os sites, você vai fazendo as alterações, então cliquei aqui só para a gente ver, né, o que a gente pode mudar aqui, então vamos traduzir aqui, então, comida boa, vou dar aqui salvar e publicar, dou o refresh aqui, o atualizar, pronto, já alterou, então, no meu site aqui, que já está público, se eu der o atualizar, pronto, já está ali, então a administração ela é bem simples, bem dinâmica, sem muito segredo, e aqui, né, alguns outros recursos, não, os snippets, né, que a gente usa, que você pode editar, adicionar usuários, fazer essa administração, vamos ver aqui nas configurações, se eu não vou esquecer nada, também as integrações com o Google, então você já pode colocar aqui diretamente o Analytics e o Tag Manager para controlar esses sites, né, lembrando que agora a verificação de propriedades dos sites pelo Search Console é feita direta no provedor do domínio, não mais no lado do Search Console, então, por isso que ele não aparece aqui, mas sendo o Analytics e o Tag Manager, você já consegue fazer a gestão aí do SEO, ou tráficos, relatórios e tudo mais. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento de telas, vamos voltar para a nossa apresentação, vamos ver se temos aqui algumas mensagens, vamos lá, deixa eu voltar aqui, Bruno Lisboa, todos os sites que criamos nessa plataforma vem com o link do Page One no rodapé, Bruno, nós temos dois planos, o plano profissional e o plano white label, o plano profissional tem a marca do Page One no rodapé e o plano white label sem marca pode ter a sua marca ou nenhuma marca, isso é você que decide e em caso a caso, em cada site você consegue configurar isso. E o cliente tem um painel para administrar? Sim, existe um painel a partir do momento que você cria um usuário no Page One, ele vai ter lá o acesso, vamos dizer, meusite.com barra ADM que ele consegue administrar, no plano white label ele vai aparecer o logotipo da sua empresa que você definir e no plano que tem marca lá, o profissional fica o logo do Page One. Elane Leal, quantos e-mails para cada site? você pode criar quantos e-mails você quiser por site e também por enquanto não é possível definir a cota de cada um desses clientes mas também já estamos em desenvolvimento esse recurso onde você define não, esse cliente vai ter só 50 megas para e-mail aquele vai ter 150 aquele vai ter 1 giga para poder trabalhar melhor isso, a gente tem um cliente que ele já trabalha nessa linha ele cobra um X anual pelo site em torno de 250 reais por ano para um site do Page One e se a pessoa quiser e-mail ele cobra mais X por mês para ter e-mail e ele está fazendo uma conta de e-mail só que é uma estratégia também para economizar espaço no servidor no Lisboa pago 190 nós por mês e tenho a criação de sites limitados certo e hospedagem desses sites está incluso sim está incluso a hospedagem está dentro do seu pacote de armazenamento lembrando que pelo nosso cPanel a gente consegue criar o certificado de segurança o SSL então eu só vou confirmar isso mas é muito provavelmente é bem fácil de criar já os sites com o SSL o site seguro qual o valor do plano white label é possível integrar com o serviço de chat sim o o page one ele tem um recurso lá que você consegue colocar código de HTML diretamente dentro do site então você pode colocar desde o do chat do messenger o live chat tradicional qualquer script HTML você consegue colocar ali eles script previsão do tempo cotação do dólar esse tipo de coisa se for HTML você consegue colocar ali o plano white label eu vou confirmar o preço com você depois eu passo mas qualquer coisa pode mandar um e-mail também para o Thiago no comercial arroba arcasolutions.com.br que ele passe também mais detalhes o domínio da plataforma como é você utilizando vai utilizar ela pelo pageonesites.com mas aí o site você vai criar ele dentro do seu do seu próprio vai colocar o domínio final nele e só estou conversando também preciso confirmar com o desenvolvimento nos planos white label a ideia é colocar a administração da plataforma dentro do seu domínio então você vai lá criar agência o touch agência .com.br barra ADM sites aí ele vai te jogar para o gerenciador do page one essa é uma das ideias que a gente tem que já estamos fazendo o desenvolvimento também qual é o cliente de e-mail utilizado pode ser o Outlook Gmail Hotmail eu acredito que é o próprio webmail que vai ser utilizado se ele tiver o acesso ao Pop3 acho que você consegue fazer o encaminhamento já correia sim estamos gravando a apresentação será disponibilizado depois qual a possibilidade de transformar esse site institucional em loja virtual é um pedido que a gente teve também durante a nossa fase de testes a gente está em estudo de colocar algum shopping cart alguma coisa nessa linha para transformar em loja virtual mas se a pessoa já tiver uma conta sei lá no PagSeguro por exemplo ou no mercado livre alguma coisa que ela já faça essa venda você consegue facilmente jogar um botão ali fazer um criar uma página com imagens e botões que leve para a venda em relação ao plano com app já incluso a publicação para o S e o Android não a publicação é feita a parte isso com relação ao e-director eu imagino não é com relação ao page 1 pergunta do Abimael nós temos tutoriais que ensinam a publicação nas suas contas nas lojas mas também temos um serviço a parte de publicação a possibilidade de ter o mercado pago no e-director as possibilidades sim existem elas mas para se criar um novo gateway de pagamento o valor fica muito alto o mercado pago poderia ser uma solução não só para o Brasil mas também para a América Latina mas nos contatos que eu tenho com os clientes nem todos os países aceitam o mercado pago então para a gente conseguir fazer um investimento de desenvolvimento para a integração de um novo gateway a gente precisa estudar muito bem quais são os que a gente pode oferecer possibilidade de transformar esse site do page one em aplicativo aí teria que usar alguma ferramenta externa um app file alguma coisa que faça isso mas o page one já é responsivo aliás muito bem desenhado no responsivo também então não não vejo tanta para site institucional virar um aplicativo teria que ter bastante recursos únicos para conseguir ser aceito pelas lojas principalmente pela Apple ok mais alguma pergunta estamos chegando ao final estava previsto para acabar no meio dia temos mais um minuto mas eu posso responder mais algumas perguntinhas enquanto eu molho as palavras aqui vocês mandam mais perguntas por favor bom Bruno se a sua pergunta com relação a posicionar igual o e-director se for com relação ao ranqueamento de SEO Google sim a ideia é que eles funcionem da mesma maneira a gente pensa no site com SEO na cabeça então tem as integrações site seguro o certificado SSL no caso o SEO integração que seja console analytics onde você consegue criar o seu site map mandar o site map trabalhar os H1 as tags descrição metadados então tudo isso também tem no page one a gente tem como mexer no design mobile enquanto estivermos editando o site no PC naquele preview que fica do lado da direita ele tem a possibilidade do preview no no da versão responsiva eu acredito que ainda não seja possível criar ícones e blocos apenas para o responsivo eu conheço outras plataformas que tem esse recurso você consegue criar um site definir se aquele bloco vai ser para o desktop ou para o responsivo mas no momento ainda não mas o que você pode fazer é visualizar como está ficando a edição no responsivo e fazer os ajustes necessários ok vamos lá última pergunta quem vai ser o Felizardo Bruno Lisboa sou estudante do sistema de informação e criar sites programação é perca de tempo eu quero vender e entregar rápido o page one parece ser uma ótima solução por conta do trabalho SEO sim Bruno essa é uma solução realmente de larga escala em massa e que pode atingir uma grande parcela de empresas que hoje não tem essa identidade digital então além de ser como eu tenho dito desde o começo dessa apresentação soluções em marketing digital em propaganda então ter um site ter um guia comercial é o primeiro pezinho que você já tem nesse universo do marketing digital então podendo oferecer e agregar outros produtos que sejam soluções para clientes de pequeno e médio porte acaba sendo uma mais-valia para vocês daniel vales quanto cobrar por um site feito com page one bom daniel do mesmo jeito que a gente costuma não dar números para quanto cobrar por anúncios no e-directory também fica difícil dizer quanto cobrar por um site feito no page one o primeiro primeira coisa a se pesquisar é saber quanto que as pessoas na sua cidade cobram por um site se elas vão fazer uma vez só quem está fazendo hospedagem se também tem e-mails todo esse tipo de coisa então são vários fatores que você precisa colocar na balança nós temos clientes que tem essa ideia de cobrar por volta de entre 200 a 400 por ano por um site simples com duas ou três páginas no máximo e apenas uma conta de e-mail então já é um parâmetro para você conseguir pelo menos trabalhar e pesquisar no seu mercado e ver onde isso se encaixa por ser fácil de fazer dá para cobrar mais barato também sim Bruno pode se cobrar mais barato mas a questão é o valor agregado que você tem nisso e a partir do momento que uma empresa tem um site e o e-mail dela associado com você a chance dela deixar de ser seu cliente é bem menor então deixa a questão de cobrar mais barato para quem acaba chorando um pouco mais ou se você vê que realmente não tem condição para mim é essencial que seja tudo em português pois não entendo nada de inglês Regina a gente tem o treinamento para o page one depois de montar o primeiro site as outras questões acabam sendo intuitivas porque você sabe onde ficam os elementos e o que eles precisam fazer mas sim nós vamos colocar essa plataforma o administrativo em português na versão 12 será possível colocar o link do canal do youtube no guia no rodapé pergunta do tiago na versão 12 ainda não mas já é uma sugestão que a gente recebeu há algum tempo e com certeza vai ser se já não foi colocada na fila do nosso gerente de produtos para acrescentar isso aí também quando o page one estará disponível em português ainda sem data prevista o site do page one em português é realmente sem data prevista também seria legal já tivessem programado a colocação no botão do whatsapp essa também já está na fila da programação botão do whatsapp para o e-directory no page one provavelmente essa também está junto na fila junto com o feed do instagram e do facebook qual o custo do page one a gente tem planos que começam em 199 reais por mês ah tá michael para mim aqui aparece tiago correia underline 1 por isso que eu chamei de tiago e não de michael peço desculpas então é o michael ok quem está participando no order tem desconto para adquirir o page one hoje sim tem temos eu estava guardando isso para o final mas já que você citou tanto para quem é cliente para quem não é cliente do e-directory basta mandar um e-mail para o tiago no comercial arroba arcasolutions.com.br ou entrar em contato com ele também pelo whatsapp eu vou deixar aqui os contatos dele temos aí condições especiais para quem quer começar com o page one então deixa eu digitar aqui os contatos dele vocês podem entrar em contato esses são os contatos do tiago então se você tem um interesse tanto no e-directory começar o seu e-directory ou para quem já tem o e-directory começar com o page one conhecer um pouco mais entre em contato com o tiago marque uma uma demonstração tire suas dúvidas sobre o produto e ele com certeza vai dar uma uma condição especial para quem quiser assinar o page one também mas com o pacote mínimo do page one é esse plano de R$199 por mês que ele te dá direito a 50 gigas de espaço para hospedar os seus sites e os e-mails e caso precisar de espaço adicional também pode ser adquirido sim os sites criados no page one ficam em português você vai editar o site então você vai colocar tudo que você precisa nele na língua que você precisa então vamos lá agora é sério última pergunta valor e quantidade de sites que criam no plano inicial são planos ilimitados Michael você pode criar quantos sites couberem dentro do seu plano de 50 gigas o plano inicial ou plano sem marca que tem 320 gigas de espaço disponível inicialmente posso usar meu servidor não é uma ferramenta online um software as a service ele é feito apenas no nosso servidor Bruno Lisboa qual é o próximo webinar muito provavelmente daqui a 15 dias eu tenho aqui algumas opções mas muito provavelmente a gente pode falar um pouco mais sobre SEO para guias comerciais qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem mandar um e-mail para mim no marketing arroba edirectory.com que eu respondo então qualquer sugestões que vocês tiverem sobre os produtos o edirectory o page one qualquer ideia quiser conversar comigo estou à disposição então novamente muito obrigado a todos que tiraram uma horinha do seu dia para conhecer um pouco mais sobre o page one também sobre como gerar mais receitas com o seu e-directory a todos um excelente sexta-feira um grande final de semana e até a próxima muito obrigado obrigado